Tereza A glória expulsava a tristeza Seus olhos tinham brilho reluente Refletia o amor Mas o inimigo um dia armou um aço E sobre ela jogou Tereza então deixou de olhar pra Deus Começou a olhar o mundo A carne tomou conta do espírito Em inflação de segundos E levantando a voz pra sua mãe Disse mãe eu vou partir Preciso de dinheiro eu vou embora Pra minha vida curtir E a lágrima de uma mãe não conseguia Convencer seu coração Tereza então partiu deixando sua igreja Sua fé e seus irmãos Jamais imaginava que na frente Seu destino era fatal Pois o inimigo abriu os braços para ela Só pra lhe fazer o mal Tereza Tereza pelas altas madrugadas Conheceu um sedutor E cheio de palavras E cheio de palavras lhe fazia Depois de muitos dias Depois de muitos dias de embalo Era hora de voltar Tereza Tereza O desespero tomou conta Tereza 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 Tereza